Para Mira Meu sol é a luz que te ilumina Carinho é a fonte que me fascina Querer te abairar é a minha rima É o paraíso sim, esse momento E o teu sorriso é a minha glória Enamorados sonho e sentimento Enamorados juntos nesta história Enamorados tudo é quase nada O arco-íris é a minha estrada Enamorados sim, ensamorados Mundo latino, paraíso ensolarado Enamorados sim, ensamorados Mundo latino, paraíso ensolarado Ensoleado sim, ensamorado Mundo latino, paraíso ensolarado Ensoleado sim, ensamorado Mundo latino, paraíso ensolarado Para Aqui é a porta do paraíso Hermanos que cantam um só sorriso História de amor é o que eu mais preciso Mira Meu sol é a luz que te ilumina Carinho é a fonte que me fascina Querer te abairar é a minha rima É o paraíso sim, este momento E o teu sorriso é a minha glória Enamorados sonho e sentimento Enamorados juntos nesta história Enamorados tudo, tudo é quase nada O arco-íris é a minha estrada Ensolarado sim, ensolarado É ensolarado Paraíso ensolarado Ensaleado sim, ensaleado Mundo latino, paraíso ensolarado É ensolarado sim, ensolarado Mundo latino, paraíso ensolarado É ensolarado sim, é ensolarado sim Mundo latino, paraíso ensolarado Ensolarado, sim, ensolarado Mundo latino, paraíso ensolarado Ensolarado, sim, ensolarado Mundo latino, paraíso ensolarado